Bem galera, vamos de automobilista, Fórmula Truck Aqui é o circuito de Buenos Aires Vamos Fazer aqui três voltas, três voltas aqui no circuito E vocês sabem, olha o acidente já, olha a doideira já, mano Olha a doideira dos caras já, mano A corrida mal começou, os caras já vão se trombando E esse é o caminhão da Man RM Competições É o caminhão do Adalberto Jardim Infelizmente, cara, eu tenho que ir bem devagar aqui nas curvas Senão... Aqui você tem que ir bem devagar Não tem jeito, galera Não tem jeito, não tem jeito Aqui também você tem que treinar bastante Não é tão fácil assim Não é tão fácil De pilotar De dirigir esses caminhões de corrida Se você chegar muito rápido na curva Você acaba rodando, saindo da pista É uma doideira Igual aqui, ó Aqui tem que vir devagarzinho Devagarzinho Não tem como ir correndo, não Tem que ser devagar A curva tem que ser perfeita É uma doideira, mano Estou em sétimo lugar, cara Será que eu vou conseguir alcançar os caras? Cara, eu tô um tempão sem jogar esse jogo Tô um tempão sem jogar esse jogo, mano Estou muito destreinado, cara Muito, mas muito mesmo Esse é o circuito de Buenos Aires Vamos dar uma volta aqui de zoeira mesmo Vamos dar uma volta de zoeira aqui Boa Essa é a segunda volta Eu sei que eu não vou chegar em primeiro mesmo Ó, 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 ó Ah, peguei a manha, galera Acho que agora eu peguei a manha Errando a marcha? Peguei muito a manha Sai, mano, sai, mano Sai, mano. Ah, não, 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 não. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É difícil, não é fácil, mano. Não é fácil, é isso que eu tô falando. Requer muito treino, galera Requer muito treino mesmo Eu preciso treinar um pouco mais Eu confesso que eu preciso treinar um pouco mais Realmente eu tô muito fraco Teve gameplays aí que eu fiz aí da Fórmula 3 Que eu me saí muito bem, cara Tem outros vídeos aí que eu Joguei bem pra caraca Mas hoje como eu tô jogando Já fiquei um tempão sem jogar Eu tô um pouco destreinado Mas é bonito, né? Esses caminhões Como é que é na corveia? Eu acho que jogar no teclado No teclado seria mais fácil Ah lá, o carinha saiu da pista ali, hein? Teve um acidente ali Ó, ó, ó Teve um acidente aqui Teve outro acidente lá na frente Lá, ó Daqui tô vendo Ó, tem um caminhão ali, ó Caraca Caraca Esses caminhões parados aí O que que aconteceu com eles? Ali tem outro aqui também parado Caraca, eu peguei o... Não, é muita cagada, mano Peguei o segundo lugar, velho Caraca Uma porrada de caminhão ali Tudo... Tudo acidentado Olha aqui Um caminhão parado aqui também Primeiro lugar Caraca, velho Primeiro lugar, velho Primeiro Primeirão, cara É muita cagada, mano Primeiro lugar Tá de sacanagem Não, não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Primeiro lugar, velho Mano, é muita... Não, era muita sacanagem, velho Todos os caminhões Todo mundo sofreu acidente, velho Que doideira é essa? Agora, primeirão Cheguei em primeirão aí, ó Primeiro lugar Ganhei Caraca, mano É muita cagada, velho É muita cagada É muito... Sou muito cagão, velho Na moral Bom, agora eu ganhei Já ganhei, né A corrida acabou Terminei em primeiro lugar O caminhão já tá pedindo Gasolina, né Diesel, sei lá Tá pitando ali Agora eu vou pro box Caraca, mano Eu sou muito cagão, velho Caraca, ô bicho cagão, velho Já tinha... Eu já tava ficando triste Já pensando assim Caraca, mano Terminei em último lugar Geral vai me zoar Mas não Terminei em primeiro lugar Aqui no Fórmula Truck Sou muito cagão Vambora Vambora, galera Agora eu vou pro box Não pro box Sei lá, mano Caraca, mano Eu sou muito cagão, velho Muito cagão, na moral Sou muito cagão Calma aí A corrida acabou, tá, galera A corrida acabou Caraca, velho Caraca, velho É muito cagão Acho que o box É onde que é a entrada do box Aqui, cara Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ah Ah Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Não esqueçam de deixar o like De se inscrever Compartilha com seus amigos Um forte abraço E até a próxima aqui no canal Valeu Fui